E para encerrar o último telão, que mostra justamente Jair Bolsonaro e os ministros Luiz João Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que será sucedido por Alexandre de Moraes, que vai pilotar as eleições do próximo ano. Jair Bolsonaro que chamou Luiz João Roberto Barroso de maneira imprópria, mas o chamou de imbecil. Aliás, muitos brasileiros gostariam de chamá-lo assim, o presidente não deveria. Mas, de qualquer maneira, diante disso, o que é que fez Alexandre de Moraes? Naquele inquérito ilegal, montado pelo Supremo, que não tem essa missão de polícia, naquele inquérito contra as fake news e os atos antidemocráticos, colheu muitas informações de fake news, que o presidente, seus filhos e apoiadores, empresários... Gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Isso, estariam por trás financiando fake news nas eleições de 2018. E há no TSE um processo que avalia a impugnação da chapa de Bolsonaro e Mourão. Veja só, já passou metade do mandato e eles ainda estão apreciando isso. Mas estava lá adormecido. Mas como o presidente atacou Barroso, aí Alexandre de Moraes está compartilhando no TSE esses dados da fake news. como mandando o recado do presidente, se acalme, porque senão nós vamos mexer no assunto aqui, da sua candidatura e da fake news. Ou seja, um jogo de pressão contra pressão, partindo de um ministro do Supremo, isso é chantagem à luz do dia. Isso é uma vergonha, um comportamento desse que late, partindo de um ministro do Supremo do Tribunal Federal. Olha, Fernando, é para fechar, para balanço. Obrigado, Prisco. Abraço. Prisco, com a política, tem mais dele lá no scc10.com.br. A gente sai com outras informações.